Não é necessariamente porque a economia está se recuperando que não se deveria abrir a denúncia, abrir um processo contra o presidente da república. Embora este seja o argumento do governo, eu acho que não é disso que se trata, também não acho que foi isso que o André Aza disse na primeira intervenção dele. Eu acho que o fato da economia estar se recuperando e de a gente estar há menos de um ano da eleição ajuda a que haja uma certa condescendência com o presidente. E isso é da política, isso é porque este processo, e aí eu divirjo um pouco do André Aza, nesse momento não se trata de discutir o devido processo legal, porque ele vai ser cumprido de alguma maneira. O rito legal vai ser cumprido, mas essa é uma fase do processo que é eminentemente, exclusivamente política. Os deputados têm a prerrogativa de autorizar ou não a abertura da ação penal, porque ela lhes é dada pela Constituição, mas eles o farão com parâmetros políticos e não econômicos ou jurídicos. Os econômicos e jurídicos vão ser usados como justificativa, vão ser usados como muleta, mas a decisão é única e exclusivamente política. A gente não deve se enganar quanto a isso, porque aí seria a gente ser meio naive, achar que os deputados estão poupando o governo Temer porque a economia está melhorando. Se ela estivesse ruim, a pressão política para eles votarem pela abertura da ação penal seria maior. Se o governo Temer não os estivesse atendendo da mesma maneira, se os argumentos jurídicos fossem irrefutáveis, talvez eles não tivessem como não ceder a opinião pública e a pressão da opinião pública. Mas como é tudo meio frouxo e tudo meio no meio do caminho, vale o argumento velho e bom o argumento político. O que é tudo meio frouxo e tudo meio frouxo e tudo meio frouxo e tudo meio frouxo e tudo meio frouxo. E aí